Por medida de segurança e combate a fraudes, os bancos que fazem os pagamentos dos benefícios do INSS vão ter seis meses para atualizar o cadastro dos segurados. Para que isso aconteça, quem recebe do INSS terá que comparecer aos bancos para comprovar informações e renovar a senha. Quem não puder ir até as agências por motivo de doença, dificuldade de locomoção ou porque mora fora do país, pode fazer a prova de vida por meio de um procurador cadastrado no INSS. O prazo final para a ida aos bancos é 28 de fevereiro do ano que vem.